Quero começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Hoje, meus amigos, vamos falar sobre uma das criaturas mais queridas do Ark e da vida real. Um dinossauro absolutamente famosíssimo. Com vocês, meus amigos, o Estegossauro. Graças ao seu formato extremamente singular, cabeça pequena, placas nas costas e com espetos afiadíssimos no final da cauda, até mesmo os leigos que não manjam nada de dinossauros reconhecem o Estegossauro sendo um dinossauro. O Estegossauro viveu no período Jurássico, o que significa que ele nunca viu um tiranossauro rex na vida, mas que viveu no mesmo período que os alossauros, desde a América do Norte até a Europa, onde provavelmente deve ter tido aí alguns encontros mortais com estes grandes carnívoros. Esse herbívoro extremamente pesado também tem outras características além das suas placas nas costas. Sua cabeça extremamente pequena comporta o seu cérebro menor ainda, do tamanho de uma noz. E os seus membros dianteiros eram muito menores do que os membros de trás. E bem, vamos ver o que Helena achou sobre o Estegossauro do Ark. O Estegossauro tem aproximadamente 16 fileiras emparelhadas de placas ao longo de suas costas, flanqueadas por outro par menor de 6 placas. Isso é contrário às fileiras alternadas de fósseis de Estegossauros que vimos em museus. Encontrei o Estegossauro em quantidades variáveis em quase todos os lugares da ilha. Não é de surpreender que o Estegossauro use os seus espinhos da cauda para se defender, embora não seja agressivo. O Estegossauro vem em auxílio de outro Estegossauro próximo. E isso mostra que, realmente, ele é um animal de rebanho. O Estegossauro é comumente usado como meio seguro para transporte em grandes quantidades de mercadoria. As placas em suas costas funcionam como uma cobertura contra flechas para saqueadores. É capaz de repelir os inimigos com sua grande cauda oscilante, mantendo o predador a uma distância longa o suficiente para que todo o resto da tribo forneça apoio. Sua cauda com pontas também ajuda a coletar frutas silvestres em grande quantidade. O Estegossauro é um dinossauro que só não está presente no deserto, o Scorched Earth. Porém, é um dos dinossauros mais abundantes, inclusive em termos de variações. Temos os corrompidos, aberrantes, tech e até mesmo esqueléticos e skins biônicas para os Estegossauros. E, realmente, é impressionante o carinho que o pessoal da Wildcard tem pelo Estego e que podem ser encontrados sozinhos e, às vezes, até em três indivíduos. Eles são bem calminhos e não vão fazer nada contra o seu personagem ou seus dinossauros, a menos, é claro, que você cutuque a onça com vara curta. E aí, eu te garanto que o Estegossauro vai usar todos os espetos de sua cauda para bater em você. E, além do dano, ele ainda te joga bem longe, o que pode ser muito ruim, caso você esteja em um lugar alto. E aí, a queda pode te levar direto a uma morte tola, que poderia muito bem ser evitada. Caso ele ainda esteja com sua manada, os membros vão ainda vir ajudar o membro que está sendo atacado, ou seja, mais dano contra você. Estegossauros são muito valentes, mas ao ver que estão perdendo a luta, eles batem em retiradas. É uma semi-valentia aí, né? Que vai resultar em um farm de carne couro e queratina e, se você der um pouco de sorte, carne nobre. Para pegar um Estegossauro, você vai precisar evitar essas áreas em declive, para caso você seja golpeado pela cauda do Estegossauro, não saia voando o morro abaixo. Use, na verdade, armas à distância de preferência, ainda que sejam armas primitivas, como arco e flecha e até mesmo lanças. O Estegossauro é um animal lento e parece uma escânia virando. Então, use isso ao seu favor, mas não esqueça de olhar à sua volta. Afinal, como disse Helena, os Estegossauros são animais de rebanho. Então, só fique longe dos outros Estegossauros que, com certeza, estarão atrás de você, já que a sua força não pode ser ignorada. Agora, quando falamos em domesticação para o Estegossauro, podemos continuar com o mesmo conceito aqui, de manter-nos afastados para atirar com flechas de sedativo. Aconselho também que, óbvio, você mire na cabeça dele, aonde ele tem o dano dobrado, pois no corpo, infelizmente, ele tem redução de dano e topor. Depois que ele cair, dê ração regular a ele. A ração vai aumentar não apenas a eficácia aqui, mas também diminuirá drasticamente o tempo aonde ele estará desacordado. Só para você ter uma noção, segundo o Wiki do ARC, um Estegossauro nível 1 demora 6 minutos comendo 8 rações regulares. Já a Merho Berry, que é a segunda comida mais eficaz, demora 47 minutos, consumindo 105 Merho Berry, sem contar nas Narco Berries ou Narcóticos, para mantê-lo desacordado. Então, saiba que você terá aí um belo chá de cadeira, se for usar as frutinhas roxas. Depois disso, se você tiver atingido o nível 26, poderá desbloquear a cela do Estegossauro, feito na mão mesmo, com 200 peças de couro, 110 de fibra, 35 pedaços de madeira, e se tiver sorte ainda, poderá achar uma cela de estego nas caixas de suprimento, vulgo airdrops, na coloração roxa. Feito isso, meu amigo, você terá um dinossauro bem bacana para a sua coleção e para a sua tribo. E olha que ele ainda nem passou pela TLC3, que poderá dar ainda a ele um pouco mais de brilho. E agora é hora de falarmos um pouco sobre a função do Estegossauro. Essa é a grande pergunta que todos geralmente gostam e querem saber. Para que serve o Estegossauro? Um Estegossauro pode servir como coleta a curta distância, que é aquele dinossauro que farma somente ao redor da base, bem próximo mesmo. É uma função muito comum para o Estego, na verdade. Como ele não tem uma velocidade super ultra mega alta, muito pelo contrário, ele é bem lento, é complicado ele ir para um lugar muito longe para depois voltar com os recursos um pouco mais pesado. Ele ainda ataca com a cauda para os dois lados, podendo coletar grandes quantidades de frutas e até mesmo palha. Só que não é recomendado para pegar madeira, tá bom? Para isso, upe ele em dano de combate, se quiser, é claro, um pouco em peso. Agora, existem pessoas que acabam arriscando, né? Tem Cryopods e acabam arriscando levar o Estegossauro para outro lugar. Se você tiver a Cryopod, ok, melhor ainda, certo? Agora, se você quiser aumentar ainda mais ele em peso, poderá fazer isso e tratar ele como uma criatura para transporte e burro de carga, onde não apenas terá muito peso, mas também você poderá aumentar um pouco a sua estamina e velocidade. Como eu disse, as Cryopods aqui podem dar um bom jeito no Estegossauro e fazer com que ele seja muito mais versátil dentro da sua Pokébola. Mas o que muita gente fazia nos primórdios do Ark, e hoje, bem, as coisas mudaram muito, né? Eu não sei porque eu não participo mais dos PVPs da vida, mas antigamente era muito mais comum, pelo menos ao meu ver, é você ver estegossauros como tanque, que davam um bom dano, tinham muita resistência, principalmente a tiros, e o seu ataque ainda fazia inimigos voarem para trás. Esses estegossauros eram bem upados em vida e dano de combate. Mas hoje, eu realmente não sei como estão os estegossauros, se o pessoal ainda usa eles em PVP ou coisa do tipo, se isso ainda acontece, então por isso eu quero pedir a ajuda de você aí, meu amigo, minha amiga, que joga PVP. Diga nos comentários se os estegossauros ainda são usados em PVP como antigamente. E agora vamos às partes mais divertidas para mim do Arkdex, que são as curiosidades sobre o estegossauro. No Ark, as placas nas costas do estegossauro servem para defesa e impedem que o condutor tome muito dano de projéteis. Porém, na vida real, acredita-se que as placas das costas do estegossauro eram com propósito para atrair as fêmeas e para regular a temperatura corporal. Genial, não é, meu? Você com certeza sabia que o tiranossauro Rex e o estegossauro não viveram juntos, não é? Porém, você sabe exatamente qual o tempo de distância entre um tiranossauro e um estegossauro? Bem, aqui vai o fato que pode te surpreender, meus amigos, pois nós, seres humanos, estamos muito mais próximos do tiranossauro Rex do que um tiranossauro Rex estar próximo de um estegossauro. Incrível, não é? Você pensou que o espinossauro era o único que havia mudado seu design por longo dos anos, não é? Bem, então olha só como era o estegossauro antes do que conhecemos hoje. Cara, uma mudança bem radical, amigos. Se tamanho do cérebro determina a inteligência, o estegossauro seria uma das criaturas mais burras, meu Deus, infelizmente, né? O cérebro dele era, sim, do tamanho de uma noz. O membro mais famoso da família dos estegossaurídeos foi um dos dinossauros a inspirar o Godzilla, bem, pelo menos na parte das suas placas nas costas, né? O outro dinossauro, sem dúvida, é o tiranossauro Rex e dizem as más lendas que o Iguanodonte também inspirou o Godzilla. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse Arquidex incrivelmente pedido, que foi o Arquidex do Estegossauro. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar, e, é claro, se inscrever no canal se não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Arquisturvive Evolved. Que a força esteja com você sempre!